Hey, hello everybody! Eu sou o Adir Ferreira, e hoje temos um formato novo de vídeo aqui no canal. Hoje vamos ter um resumo da obra Macbeth, de William Shakespeare. Então, em vez de eu só contar a história para vocês, eu vou ler um texto em inglês, vou traduzindo para o português também, e vocês vão ver o quanto de palavra nova e interessante tem ali. Este texto com a tradução também estão lá no blog, inglesdoadir.com.br. Vamos começar? E começamos. Written by the renowned playwright William Shakespeare, escrita pelo renomado dramaturgo William Shakespeare, Macbeth is a tragic drama. Macbeth é uma peça dramática trágica that was likely first published, que foi provavelmente publicada pela primeira vez around 1605, 1606. Então, aqui nos anos, a gente vai colocar ou quando tiver zero. Lá por 1605 ou 1606. Set in Scotland, ambientada na Escócia, the play revolves around its main characters. A peça se centra nos seus personagens principais. The ambitious and power-hungry Macbeth. O Macbeth, ambicioso e faminto por poder. His manipulative and determined wife, Lady Macbeth. A esposa dele que é manipuladora e determinada, que é a Lady Macbeth. E o herdeiro legítimo ao trono, Malcolm. Aqui, er tem a mesma pronúncia de ar, tá bom? Mesma pronúncia. Shakespeare masterfully weaves major thematic topics throughout the narrative. O Shakespeare, com autoridade, tece, entrelaça tópicos temáticos principais e importantes através da narrativa, Incluindo a queda dos homens, a queda da raça humana, gender roles, papéis de gêneros, fortune, a fortuna, fate, o destino, free will, o livre-arbítrio, kingship, o reinado, and ambition. E a ambição, as well as the complex nature of self-love, tanto quanto a complexa natureza do amor por si mesmo. Within the story, dentro da história, motifs of revenge, sanity and prophecy, motivos, estampas de vingança, sanidade e profecia, add depth and intrigue, acrescentam profundidade e intrigas, while the powerful symbols of hands, enquanto os poderosos símbolos das mãos, the three witches, as três bruxas, and ghosts, e os fantasmas, linger in the minds of the audience, long after the final act. Perduram, permanecem na mente, na cabeça da plateia, muito tempo depois do ato final. Então, essa foi uma introdução, nós vamos para a história agora. Set in medieval Scotland, ambientada na Escócia da Idade Média, medieval, and partly based on a true historical account, e parcialmente baseada num relato histórico verdadeiro, Macbeth charts the bloody rise to power and tragic downfall of the warrior Macbeth. Macbeth representa a ascensão sangrenta ao poder, e a trágica queda do guerreiro Macbeth. Already a successful soldier in the army of King Duncan, já um soldado de sucesso no exército do rei Duncan, Macbeth is informed by three witches, ele é informado por três bruxas, that he is to become king, que ele vai se tornar rei. As part of the same prophecy, como parte da mesma profecia, the witches predict that future Scottish kings will be descended not from Macbeth, but from his fellow army, Captain Banquo. As bruxas prevêem que os futuros reis escoceses terão descendência não do Macbeth, mas do seu colega de exército, o Capitão Banquo. Although initially prepared to wait for fate to take its course, Macbeth is stung by ambition and confusion when King Duncan nominates his son Malcolm as his heir. Embora inicialmente preparado para esperar o destino seguir o seu curso, Macbeth é picado pela ambição e confusão quando o rei Duncan indica seu filho Malcolm como seu herdeiro. Returning to his castle, retornando ao seu castelo, Macbeth allows himself to be persuaded and directed by his ambitious wife. Macbeth se permite ser persuadido e dirigido pela sua ambiciosa esposa, who realizes that regicide, que se dá conta de que o regicídio, the murder of the king, o assassinato do rei, is the quickest way to achieve the destiny that her husband has been promised. É a maneira mais rápida para conseguir, para chegar ao destino que prometeram ao seu marido. A perfect opportunity presents itself. Uma oportunidade perfeita se apresenta when King Duncan pays a royal visit to Macbeth's castle. Quando o rei Duncan faz uma visita real ao castelo de Macbeth. At first, a princípio, Macbeth is loath to commit a crime. Está relutante. É uma palavra bem avançada, está bem rebuscada. Está relutante em commit a crime, em cometer um crime. Que ele sabe que vai convidar, que vai trazer julgamento. If not on earth, then in heaven. Se não na terra, então nos céus. Once more, mais uma vez, however, porém, his wife prevails upon him. A sua esposa vai o persuadir. Following an evening of revelry, seguindo depois de uma noite de festas, Lady Macbeth drugs the guards of the king's bedchamber. A Lady Macbeth droga os guardas dos aposentos do rei. Then, at a given signal, então, dando um determinado sinal, Macbeth, although filled with misgivings, embora cheio de dúvidas, uma palavra bem legal também, misgivings, ascends to the king's room, sobe para o quarto do rei, and murders him while he sleeps. E o assassina enquanto ele dorme. Haunted by what he has done, assombrado pelo que ele fez, Macbeth is once more reprimanded by his wife. Macbeth é, mais uma vez, repreendido pela sua esposa, whose inner strength seems only to have been increased by the treacherous killing, cuja força interior parece somente ter aumentado pelo assassinato traiçoeiro. Suddenly, de repente, both are alarmed by a loud knocking at the castle door. Ambos ficam alarmados, ficam assustados com uma batida alta na porta do castelo. When the drunken porter of Macbeth's castle finally responds to the noise, quando o porteiro bêbado do castelo de Macbeth, lembra que tinha uma festa ali, finally responds to the noise, finalmente responde a esse barulho, He opens the door to Macduff. Ele abre a porta para Macduff, a loyal follower of the king, um seguidor leal do rei. Who has been asked to awake Duncan, a quem pediram para awake Duncan, acordar o Duncan, in preparation for the return journey, em preparação para a jornada de volta. Ele fez a visita, ele ia voltar. Macbeth indicates the location of the king's room, ele indica a localização do quarto do rei, and Macduff discovers the body, e Macduff descobre o corpo. When the murder is revealed, quando o assassinato é revelado, Macbeth swiftly kills the prime witnesses, Macbeth mata rapidamente as testemunhas principais, the sleepy guards of the king's bat chamber, os guardas sonolentos dos aposentos do rei, and Lady Macbeth faints, e a Lady Macbeth desmaia. The assembled lords of Scotland, os lords reunidos da Escócia, including Macbeth, incluindo Macbeth, swear to avenge the murder, juram vingar o assassinato. With suspicion heavy in the air, com a suspeita pesada no ar, the king's two sons flee the country, os dois filhos do rei fogem do país, Donald bent Ireland, para Irlanda, and Malcolm to raise an army in England, e o Malcolm para fazer um exército na Inglaterra. Macbeth is duly proclaimed the new king of Scotland, ele é devidamente proclamado o novo rei da Escócia, mas se lembrando da segunda profecia das bruxas, ele organiza o assassinato do soldado que era amigo dele, o Banquo, and his son Fleus, e o filho dele, o filho do Banquo, Fleus, ambos dos quais representam uma ameaça para o seu reinado according to the witch's prophecy, de acordo com a profecia das bruxas. The hired murderers killed Banquo, but mistakenly allow Fleus to escape. Os assassinos contratados matam Banquo, mas erroneamente permitem que o Fleus escape. At a celebratory banquet that night, num banquete de celebração para comemorar naquela noite, Macbeth is thrown into a state of horror, ele é jogado num estado de horror, when the ghost of the murdered Banquo, quando o fantasma do difunto Banquo, appears at the dining table, aparece na mesa de jantar. Again, novamente, his wife tries to strengthen Macbeth, sua esposa tenta fortalecer o Macbeth, but the strain is clearly beginning to show, mas o estresse, mas a pressão está claramente começando a se mostrar. The following day, no outro dia, Macbeth returns to the same witches who initially foretold his destiny. Volta as mesmas bruxas que inicialmente previram seu destino. This time, desta vez, the witches not only confirm that the sons of Banquo will rule in Scotland, Elas confirmam que não somente os filhos de Banquo vão governar na Escócia, but they also add a new prophecy. Mas elas, as bruxas, também acrescentam uma nova profecia. Macbeth will be invincible in battle. Ele vai ser invencível na batalha until the time when the forest of Burnham moves towards stronghold at Dunsinane até a hora que a floresta de Burnham se mover em direção à sua fortaleza em Ducinane and until he meets an enemy e até que ele encontre o inimigo not born of a woman, não nascido de uma mulher. Dismissing both of these predictions as nonsense, Macbeth prepares for invasion. Descartando essas duas previsões como bobeira, o Macbeth se prepara para a invasão. When he is told that Macbeth has deserted him, quando lhe dizem que o Macbeth o desertou, o abandonou, Macbeth begins the final stage of his tragic descent. Ele começa o estágio final da sua descida trágica. His first move is the destruction of Macbeth's wife and children. Seu primeiro ato é a destruição dos filhos e da mulher de Macbeth. In England, na Inglaterra, Macbeth receives the news, recebe a notícia de que sua mulher e filhos foram mortos at the very moment that he swears his allegiance to the young Malcolm. No mesmo momento que ele está jurando lealdade ao jovem Malcolm. Malcolm persuades him that the murder of his family should act as the spur to revenge. O Malcolm o persuade que o assassinato da sua família deveria servir como estímulo para a vingança. Meanwhile, enquanto isso, em Scotland, na Escócia, Lady Macbeth has been taken ill. Ela ficou doente. She walks in her sleep. Ela é sonâmbula. Ela anda durante o seu sono and seems to recall e parece se lembrar in fragmentary memories, em lembranças fragmentadas, the details of the murder, os detalhes do assassinato. Now, agora, in a series of alternating scenes, numa série de cenas alternadas na peça, A ação da peça se move rapidamente entre o exército de Malcolm que avança e as preparações defensivas de Macbeth. When Malcolm's army disguised themselves with son of branches, quando o exército do Malcolm se disfarça com galhos cortados ou cerrados, Macbeth sees what appears to be a wood moving towards stronghold at Dunsinane. Macbeth vê o que parece ser uma floresta se movendo em direção sua fortaleza in Dunsinane. And when he finally meets Macbeth in a single combat, e quando ele finalmente encontra Macbeth num combate singular, his sworn enemy reveals that he came into the world. O seu inimigo jurado revela que ele veio ao mundo por uma cesárea. He was not, precisely speaking, ele não foi, precisamente falando, born of a woman. Ele não nasceu precisamente de uma mulher. On hearing this news, ao escutar esta notícia, Macbeth rejects one final time the witch's prophecy. O Macbeth rejeita uma última vez a profecia das bruxas. With a loud cry, com um grito alto, com um grito potente, he launches himself at Macbeth, ele se lança em direção a Macbeth, and is slain. E é morto, é assassinado. In the final scene, na cena final, Malcolm is crowned as the new king of Scotland, to the acclaim of all. Malcolm é coroado como o novo rei da Escócia, aclamado por todos. Então, essa aqui é a história de Macbeth, de William Shakespeare. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê em breve. See you next time. A gente se vê em breve. A gente se vê em breve.